Na internet, é fácil achar golpistas oferecendo diplomas falsos. Os valores variam, depende do curso escolhido. Neste, o criminoso oferece de supletivo a certificado de conclusão em medicina. O prazo para entrega normalmente é de 15 dias. E a garantia é de diploma verdadeiro, com registro no MEC e publicado no Diário Oficial da União. A vítima entra em contato através do link ou de WhatsApp ou por outro meio. Faz o pagamento, mas não recebe. Mas tem casos em que o diploma falso chega a ser impresso. Policiais militares apreenderam em Águas Lindas de Goiás, mais de 100 diplomas de curso de graduação e pós-graduação. Além de históricos escolares falsificados. O motorista foi preso em flagrante. Os documentos eram emitidos em nome de instituições de ensino de Minas Gerais. Mas já foram identificados compradores de oito estados. As faculdades e os supostos alunos estão sendo investigados. Nara é psicóloga e especialista em recrutamento. Ela destaca que os profissionais das áreas são treinados para identificar quem apresenta diploma falso. Geralmente, o candidato não passa da entrevista. A área de tecnologia, por exemplo, a gente faz muitos testes práticos. As demais áreas na entrevista a gente consegue também captar se esse candidato tem realmente a informação do currículo ou não. Quem compra um diploma comete o crime de falsidade ideológica, falsificação de documento público e, em alguns casos, exercício ilegal da profissão.